Olá estudantes, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a nossa primeira aula de inglês dessa semana e hoje a teacher vai falar um pouquinho sobre os lugares, os places, vamos fazer uma revisão, tá bom? Let's go! Pra revisar alguma coisa assim relacionada a mapa, cidade, essas coisas, é bom que a gente lembre o nome dos lugares primeiro em inglês Então lá na página 60 a gente tem alguns lugares Repeat after me, please Bakery, Supermarket, Restaurant, Drugstore, Museum, Hospital, Bank, Park Revisados os lugares, então agora a gente vai dar uma olhadinha nesse mapa Observem aí que a gente tem alguns lugares Tem Drugstore, Hospital, Park, School, Movie Theater Tem também os nomes de rua, ó Love Street, Sadness Street, Happiness Street Ah, tem um hotel aqui também que eu não tinha visto Então, pra vocês fazerem essa atividade, vocês têm que dar uma boa olhada Vai pausar esse vídeo pra poder olhar, tá bom? Olhou, agora vamos copiar a atividade A atividade, vocês vão colocar o cabeçalho, o nome da teacher Activity e Number One Pra vocês observarem o mapa e escrever as questões, né? E responder as questões, na verdade A gente tem a questão A, B e C Então, pausa, responde direitinho, tá? Galera, como é que vocês vão fazer pra responder? Só um momento, ó A letra A tá perguntando onde fica o hospital Então, vamos voltar aqui no mapa A gente sabe que eu tenho hospital e ele está bem aqui A entrada dele está nessa rua que se chama Love Street Então, vocês terão que responder a letra A da seguinte forma The hospital is on E coloca o nome dessa rua Love Street Teacher, como que eu vou fazer isso? Gente, teve exercício, bastante exercício no livro Com essa preposição on, seguido do nome da rua Tá? Então, tem exercício no seu livro Não tô inventando coisa da minha cabeça Tirei do livro o exemplo pra poder elaborar essas questões, tá? Ah, teacher, eu não consigo lembrar Volta ou assiste o vídeo das aulas anteriores Ou você vai ter que olhar no seu livro As atividades que você já fez Pra poder responder essa, tá bom? Então, você vai responder sobre O hospital, school e hotel, tá? Tem mais ainda? Tem sim A gente tem a questão 2 A questão 2 diz assim Answer the questions with Yes, it is Ou no, it isn't Pra quando for, por exemplo Aqui ele tá falando algumas frases Fazendo perguntas de respostas curtas Respostas curtas é sim ou não, tá? E, por exemplo, a letra A Is the city park on Calama Avenue? Isso aqui é coisa local, nossa O nosso parque da cidade fica na Avenida Calama? Se você acha que sim Yes, it is Se não No, it isn't B Is the skate park on George Teixeira Avenue? O skate park É uma quadra Todo mundo conhece ela O skate park fica na Avenida George Teixeira? Se sim, vai colocar Yes, it is Se não No, it isn't E por último, a gente tem aqui Is the IEAF Que é a nossa escola On the Julia Street O nome da rua da frente da escola Errou a Julia Se sim, coloca Yes, it is Se não No, it isn't Tá bom? Então, galera Responde Dá um pauso Copia tudinho Primeira questão A segunda questão Não precisa desenhar o mapa O mapa é só pra você Olhar pra responder a questão 1 Tá bom? Então vai pausando Copiando Terminou de responder Volta aqui pra gente corrigir Vamos ver se tá tudo ok, galera Olha só Questão 1, hein Is Where is the hospital? Onde fica? Qual o nome da rua lá no mapa, galera? The hospital is on the Sadness Street Ele fica lá na Sadness Street Se você colocou que fica na Love Street Também, tá bom? Ele serve Porque ele fica de esquina, tá? A questão B Where is the school? Onde fica a escola? The school is on the Love Street Fica na rua Chamada Love Questão C Where is the hotel? The hotel is on the Happiness Street Já agora vamos pra questão 2 Answer the question with Yes, it is Or no, it isn't Is the city park on Calama Avenue? Yes, it is Is the skate park on George Teixeira Avenue? No, it isn't See Is the EF on the Julia Street? Yes, it is Tá bom? Essas são as respostas corretas Se você acertou, parabéns Se você não acertou, calma Tá tudo bem também, tá bom? Você tentou, ficando com dúvidas Sabem onde me encontrar Tá bom, galera? Até a nossa próxima aula, gente Até quinta Bye, bye Olá, terceiro ano Vamos então A nossa aula de geografia Hoje, terça-feira 15 de novembro de 2020 Nós vamos ver aí Sobre referente Saneamento básico Questão de saúde pública Vocês lembram que nós estudamos Durante a nossa última aula de geografia Foi sobre o quê? Foi sobre a poluição da água, né? E nós vimos aí que a poluição da água É um fato que ocorre devido ao quê? Aos hábitos das pessoas Aos nossos hábitos A questão de como nós higienizamos Dentro da nossa casa Pode afetar outras pessoas? Pode Mas, professora É só nós dentro de casa Que poluem o meio ambiente? Não Nós vimos também Que outras áreas do comércio também, né? Nós vimos aí que as indústrias Elas também poluem o meio ambiente Nós vimos também aí Que outros locais Eles também agridem A agricultura também Agride o meio ambiente Então, tudo isso aí Faz com que a água Ela fique mais do quê? Escassa no nosso meio Fique mais difícil Nós vimos também Na nossa saúde mal Como nós devemos Utilizar essa água De maneira correta Como nós também devemos Fazer a reutilização Dessa água Foram os assuntos Que nós vimos Durante a nossa aula De geografia Até o momento, ok? No nosso assunto de hoje Lá nas páginas 21 e 22 Do livro de geografia De vocês Vamos lá Olha só Nosso assunto, né? Da última aula Falamos aí, né? Sobre no Brasil e no mundo Há lugares em que é possível Ver a água utilizada Sendo lançado aí Ao céu aberto Nos mares Nos rios E em vários outros locais Levanta a sujeira A matéria orgânica E outras substâncias Que fazem mal à saúde E também aos seres vivos, certo? Aí eu expliquei O que significa aí A matéria orgânica Que é uma substância Geralmente composto De restos de animais E vegetais De seus resíduos Lançados ao ambiente, ok? A poluição da água Também que foi outro assunto Que nós estudamos, né? Aí a questão da atividade Tá lá na página 17, ok? Vai ficar aí essa atividade Para vocês Onde vocês deveriam ter Marcar, né? Sempre verdadeiro ou falso Nas questões da água Salgada dos oceanos E mares Corresponde aí A maior parte do total Da água no planeta Verdadeiro O total de água doce No planeta É menor que a quantidade De água salgada Verdadeiro também A superfície do planeta É predominantemente Formada De água Por isso Não é necessário Economizar esse recurso natural Falso Totalmente falso, né? A maior parte aí Do consumo de água doce Destina-se A agricultura Para irrigar as plantações Verdadeiro Nós vimos até a tabelinha, né? Quem é o que usa mais água aí, né? A agricultura E aí Caso tenha encontrado Uma afirmação falsa Escreva a seguir Como ela deveria estar correta Aí nós temos aí, né? Que a superfície do planeta É predominantemente Formada de água Porém A maior parte Dessa água É salgada E o total De água doce Disponível Está distribuída De maneira Desigual Na superfície terrestre Por isso É muito importante Economizar, ok? Então eu espero Que vocês tenham feito aí Corretamente Se não Façam a correção Aí no livro de vocês, ok? Seguindo agora O nosso conteúdo De hoje, tá? Saneamento básico Questão de saúde pública Observe aí no slide Que tem um esqueminha Esse esqueminha também Está lá no livro de vocês Ele vai falar o seguinte Que o abastecimento de água A coleta E o tratamento de esgoto São parte de um serviço De saúde pública Essencial Que é o que? O saneamento básico O tratamento da água Ou seja Aquela água Que vai lá Para a nossa geladeira Que sai do filtro Que nós consumimos Ela é uma água Que deve ser tratada Ou seja Ela passa por vários processos Até chegar ao nosso consumo Não é uma água Que vem diretamente Aí da torneira Para nós Não Ela passa por processos Ok? E aí Nesse esquema Que tem pra vocês Ele vai falar o seguinte Na primeira Captação da água A água retirada do rio E encaminhada A uma estação De tratamento de água Na segunda A chamada Estação de tratamento De água Eita A água Ela vai passar por frio Filtros E processos químicos Que eliminam Suas impurezas Tornando-as Mais limpas No terceiro Aí O reservatório E distribuição De água A água tratada Ela vai para os reservatórios Por meio De encanamento Onde é armazenada E distribuída E por último No quarto No quarto Depois do uso O esgoto Ele é recolhido Por encanamento Para uma rede De coleta De coleta de esgoto Ela vai voltar Então ela vai de novo Passar por todo aquele processo Até o nosso consumo Novamente Então Esse é o chamado A coleta de tratamento De esgoto Saneamento básico E aí ele vai falar o seguinte Ainda Na Soma Nessa questão Que o saneamento básico Ele corresponde Ao conjunto De ações Que inclui O abastecimento De água potável A coleta E tratamento De esgoto sanitário Drenagem De águas Fluviais Que são as águas Das chuvas E também A coleta De lixo Então olha só Vai corresponder Ao conjunto De ações Então tudo Que nós fazemos E refazemos É passado Por tratamento Nessa imagem Que vocês estão vendo Ele vai falar o seguinte Que a ausência Ou insuficiência Do saneamento básico Em alguns lugares Pode causar Diversas doenças Como Diarreia Febre Verminose Entre várias Outras doenças Então aquela água Que não é tratada Que não é fervida Ela pode vir aí Com muitas coisas Microorganismos Que podem fazer Mal A nossa saúde E aí ele vai concluir O seguinte Que no Brasil O saneamento básico É um direito garantido Pela constituição A todos os cidadãos Porém Muitos municípios Brasileiros Ainda não são Atendidos Adequadamente O serviço De saneamento É pago Por meio De impostos Que que são os impostos Vocês lembram Que que são os impostos Aquele valorzinho Que a gente pagar Mais por algum produto Então todo esse dinheirinho Que a gente gasta Ele é voltado Para nós Ele é voltado Só com a iluminação Pública Só com o asfaltamento De rua Com o tratamento Das praças Para ficar mais bonito E com vários outros Também Como o saneamento básico Que é o que? O tratamento Da água Ok meus queridos? Então Esse aí é o nosso assunto De hoje Peço que vocês Façam a releitura Deste conteúdo Tá? Vejam aí novamente O esqueminha Para compreender Um pouquinho mais Sobre esse assunto Tá bom? E aí Para casa Como prática de atividade Vai ficar as páginas 22 A 26 Do livro de geografia De vocês Tá bom? 22 A 26 É um conteúdo Muito fácil Certo? Por hoje é só Muito obrigada Beijos E até a próxima aula Olá Terceiro ano Tudo bem com vocês? Vamos lá Para mais uma aula Da semana Língua portuguesa Que eu sei que vocês Adoram português Né? A nossa aula De hoje Vai ser Sobre os pronomes Pessoais Mas antes De começar A nossa aula Nós iremos Fazer uma oração E a oração De hoje É a oração Da criança Que diz assim Querido Deus Porque você é Muito bom É muito bom Amém Então essa é a oração Que eu quero que vocês Façam essa semana Agradecendo ao papai do céu Por tudo Né? Principalmente Pela sua vida E pela vida Da sua família Ok? Então vamos lá Para a nossa aula Agora sim Nós vamos para a nossa aula Sobre os pronomes Pessoais Quando eu falo Pronomes Pessoais Quem sabe me dizer Que são Se refere a quê? Os pronomes pessoais Vamos lá Esperando vocês Quem vai responder aí? Pronomes pessoais São referentes Ao que? A pessoa Quando eu digo Pessoal Pessoais Já estou Falando Praticamente Que está Referindo-se A pessoa Então eu tenho Os pronomes Pessoais Eu Tu Ele Nós São Um, dois, três, quatro, cinco São seis pronomes Eu Tu Ele Nós Vós E eles Eu Tu E ele No singular Nós Vós E eles No plural Ok? Então vamos lá Aí ele diz Releia esta frase do texto No texto anterior Que vocês leram Que foi sobre Qual foi o texto? O abandono E a realidade dos animais Que vivem na rua Lembra desse texto? Da página Vinte e nove Que foi da aula Da semana passada Então ele diz assim Muitas vezes Eles Crescem Mais do que o previsto Necessitam Sempre de cuidados E geram gasto Eles Estão se referindo A Alguém Né? Aí ele diz A palavra Ele está se referindo A quem? A animais Bichos Adultos E crianças Aos animais Porque não está falando De cães e gatos Abandonados Então se ele colocou Aqui Eles Está se referindo Aos animais Né? Vamos lá Aí ele diz assim Que a palavra Eles Substitui um nome No caso O Substantivo E é classificado Como Pronome Os pronomes Pessoais Do caso reto São Eu Olha aí Eu Tu Ele Ela Nós Vós Eles E elas Então Esses aqui São os pronomes Do caso reto Pessoais Ok? Agora Professora Eu vou aprender Isso só nessa aula? Não Os pronomes Vocês tem que estar Com eles gravados Então Tem que estudar Sempre gravando Sabendo que Os pronomes Substituem os Nomes Tá? Aqui no caso Nós usamos Em vez de usar o nome O cão E o gato Ou os animais Eles colocaram a palavrinha O pronome Eles Tá? Vamos lá Agora ele diz Leia esta outra frase Antes o animal Auxiliava na caça Ele tá dizendo que Antes o animal Auxiliava na casa Na caça Que pronome Poderia Substituir o animal? Escolha um dos pronomes Do quadro E Reescreva a frase Então nós temos aqui Seis pronomes Qual desses pronomes Aqui Poderia substituir A palavra aqui O animal Então vamos lá Antes ele auxiliava Na caça Quem que era Quem auxiliava? Ele O animal Então nós substituímos A palavra animal Pelo pronome Pessoal Ele Tá? Antes Ele auxiliava Na casa Na caça Que é no caso O cão Que era o animal Que auxiliava Os caçadores Ok? Então vamos lá Ele diz Observe a cena E complete a fala Do menino Com pronomes Pessoais Aí nós temos ali Nós brincamos Com o Rex E o Totó Eles são Muito espertos Então nós usamos aí Os pronomes Do caso reto No plural Por quê? Porque eles Nós temos aqui Dois animais E temos duas crianças Então são mais de uma Se fosse uma só Seria ele Ou eu Mas como são mais de uma pessoa Então eu vou usar no plural Então nós Que são os dois meninos Brincamos com o Rex E o Totó Eles Que são os dois animais Dois cãezinhos São muito espertos Né? Então vamos lá Entenderam? Aí aqui ele diz Leia Agora leia esta tirinha Que diz assim Falta energia Em todo o bairro E teu vizinho Vem perguntar Faltou luz Aí também? Não Desliguei Não Desliguei Pra tu não ficar Com inveja Aí ele diz assim Aqui na letra A O personagem O guri De uruguaiana Reproduz um diálogo Nos quadrinhos Dois Dois E três Quem participa De este diálogo? O guri E o vizinho dele Né? E no último quadrinho Qual é o pronome Usado para o guri Se referir ao vizinho? O pronome é? Ele usou lá O pronome Tu Porque ele colocou Aqui não Desliguei Para tu Não ficar Com inveja Então ele usou O pronome Tu Ele substituiu O nome No caso Do Do vizinho Pelo pronome Tu Ok? Vamos lá Aí aqui estão Os pronomes Os pronomes Os pronomes pessoais Indicam as pessoas Do discurso Que podem estar No singular Ou no plural Como eu já falei Para vocês Nós temos Primeira pessoa Quem fala Segunda pessoa Com quem se fala E a terceira pessoa De quem se fala Então Quando eu digo Eu É Que estou falando É quem fala Quando eu digo Tu Com quem se está falando Com quem se fala Né? E a terceira pessoa Que é ele Ela Ou eles Ou elas É de quem se fala De quem eu estou falando Então nós temos No singular Eu Tu Ele Ela No plural Nós Vós Eles E elas Isso aqui Vocês tem que estudar Porque vocês vão Até a faculdade Estudando pronomes Então vocês precisam Aprender Os pronomes Tá bom? Nós já estudamos O pronome possessivo Demonstrativo Oblíquo Não foi? Todos esses Vocês tem que saber Quais são os pronomes E esse aqui É o pronome pessoal Tá? Aí diz assim Na número 5 Substitua as palavras Destacadas Pelos pronomes Pessoais Adequados Então nós vamos Usar aqui Os pronomes Substituindo Substituindo aqui Eu e Paulo Andamos a pé Pela cidade Se é eu Eu E Paulo Quem anda Pela cidade? Nós Se são duas pessoas Somos Nós Então ele está dizendo Que é para você Substituir os pronomes Destacados Pelos pronomes Pessoais Adequados Então se é eu E Paulo Vai ser o que? Nós Eu e Paulo Andamos a pé Pela cidade Então nós Andamos a pé Pela cidade Você só vai mudar Aí só o pronome Vai usar o pronome Adequado Tá bom? Ana e Luiz Estão preocupados Com a maré cheia Então é eles Estão preocupados Com a maré cheia Então Ana e Luiz Estão preocupados Com a maré cheia Eles estão preocupados Com a maré cheia Tá? Zuleika não gosta De sair à noite Então ela Ela não gosta De sair à noite Porque se eu colocar Colocar outro aqui Não vai ficar Com sentido A frase Tá? Eu e minha família Adotamos Um vira-lata Muito brincalhão Vocês tem que prestar Bastante atenção Aí na posição Do verbo Também Pra poder você Colocar O pronome Adequado Eu e minha família Adotamos um vira-lata Muito brincalhão Então nós Adotamos Um vira-lata Muito brincalhão Tá? Carla e Irene Levam seus bichinhos De estimação Ao veterinário Todo mês Então elas Levam Seus bichinhos De estimação Ao veterinário Todo mês Ok? Entenderam? Aí aqui ele diz Circula os pronomes Pessoais Da frase Só os pronomes Pessoais Que vocês vão circular Então nós temos aqui Eu Trabalho como veterinário Então eu É o pronome Tu Brincas em qual praça? Tá perguntando Então Tu É o pronome Né? Brincamos E corremos a tarde Então nós De Elas Ei Ontem Nós Nós Que é o pronome F Eles E nós G Eu E ele Tem que prestar atenção na frase Na hora que você estiver lendo Pra encontrar o pronome Pessoal Tá bom? Ele pode estar no singular Ou no plural Ou no plural No singular Eu Tu Ele Ou ela No plural Nós Vós Eles Ou elas Ok? Vamos lá Então eu espero que vocês tenham entendido essa aula Não é difícil Até porque vocês Nós já trabalhamos os outros pronomes Que é um pouco mais complicado do que esse O pronome pessoal é o mais fácil que tem Tá? Eu espero que vocês Façam a atividade de vocês com bastante atenção Lendo as palavras A frase Tá? Correta E Buscando aí Encontrar os pronomes Tá bom? É E deixo uma frasezinha pra você Que diz assim A sorte chega com o trabalho Realmente Se você te esforça nos seus estudos Terá mais chance E sucesso na sua vida Nas suas provas E na vida Porque você vai estar sempre à frente De todos, né? Porque você tá o que? Estudando Correndo atrás Então O tempo tá difícil? Tá difícil Mas Mas o tempo para? Não O tempo não para Nós também não podemos Estar E nem ficar parado Ok? Boa aula pra vocês Boa sorte E até mais